Música Vamos ver se bateram a meta aqui no canal Bruno Clash Então vamos lá, deixa eu ver aqui Vamos lá, esse é o meu último vídeo, trolei meu irmão 7.627 likes Isso significa que vocês bateram mais uma meta aqui no canal Bruno Clash Então agora vamos ver aqui se alguém ganhou carta lendária Será que a gente deu certo? Olha aí, olha os belgas tv Os belgas tv, os meus brothers belgas ganharam uma lendária no baú lendário Que sorte mano, boa mano Valeu beguinhas, tamo junto molecote Acabei de desbloquear Mega Cavaleiro no baú da coroa Show de bola, mago elétrico no baú do clã Olha que legal, tronco no baú grátis Aqui algumas pessoas aí que tiveram muita sorte deixando like neste vídeo Então, quer ganhar lendária? Deixa like neste vídeo E além disso temos uma meta para o próximo vídeo Clash Royale com um gift card Então é isso, já vai deixando o seu like E agora, bora pro vídeo Galera, eu tinha acabado de abrir o baú da estratégia, o baú da temporada para vocês E tive que vir aqui para gravar pelo menos essa parte Porque eu abri tão na pressa que eu não percebi que eu ganhei uma princesinha Pelo menos essa parte aqui final eu consegui salvar para mostrar para vocês O baú da coroa me deu uma princesa, cara Eu estou com ele acelerado, então me dá um pouco mais aí de ouro Geminhas, deu carta épica Então foi muito bom, cara Foi muito bom, foi isso que deu Dá like no canal Bruno Clash Vamos abrir aqui o baúzinho de prata Vai que dá uma sorte também, né Vai que vem alguma coisa boa também nele Vamos gemar aqui Oito geminhas mesmo Não deu nada Vamos abrir esse baúzinho de ouro Deixar ele abrindo Porque é o seguinte Agora a gente vai lá para o meu vídeo O vídeo original Que seria para lançar agora Que é abrindo o baú da temporada Então se liga só Porque tem mais carta lendária Mas não é no baú da temporada Fica ligado É isso aí, rapaziada Voltamos e agora na minha conta Jogando ali a sorte Nesse baú da temporada, rapaziada Eu quero ganhar lendária nesse baú, mano Mas antes já vai deixando o seu like Para ganhar gift card Meta-lhe 5 mil likes Para vocês Para a gente poder soltar um outro vídeo Com o gift card No meio do vídeo, beleza Ouro 2940 Mais 4 cartas Vamos para a primeira escolha Que é muito importante Ou não, né Aqui tanto faz, mano Vamos de barber Porque, mano Tudo vai dar ouro aqui Então dá na mesma, mano Vamos de barberzinhos Próxima escolha Vamos lá Vamos torcer aqui Para poder ter uma escolha boa Gigante ou golem de gelo Gigante, né, molecada Nem tem o que pensar, moleque Vamos lá Carta lendária, mano Carta lendária Não veio Não veio Cabana de goblins Ou cabana de bárbaros Vamos de goblins Porque é mais barato E acho que está dando mais trabalho também Viu, mano Bom, vamos lá Vamos para a última carta Carta provavelmente deve ser épica E vamos torcer para uma carta boa Não é tão boa Exército de esqueletos Eu estava torcendo aqui Eu estava torcendo aqui Para ver uma carta épica boa, mano Um golem Cara, mano Executor Qualquer coisa, mano Beleza Não foi dessa vez Mas não vamos ficar preocupados Porque é o seguinte Tem carta lendária boa na minha loja Então vamos lá Vamos comprar aqui Mas antes Vamos comprar os corredores aqui, né Sem geminhas Vamos de corredor, né, rapaziada E tem também bolsa de ouro Cara Vou comprar acho que as duas Viu, mano Vamos comprar aqui o corredor Sem geminhas Beleza Valendo, valendo Está valendo 20 corredor está ótimo E aqui 20 gemas 600 de ouro Vamos trocar a gema por ouro Vai, mano Vamos trocar E agora chega a hora de comprar Nossa bruxa sombria, molecada Vai deixando seu like Porque agora eu vou gastar 40 mil Para recuperar Pelo menos a lendária que não veio No baú da temporada, né, mano Mas vai deixando seu like, mano Porque eu vou gastar agora ouro, mano Deixa o seu like Eu vou comprar 40 mil de ouro Deixa o like para vir Google Gift Card No próximo vídeo, molecada Então vamos lá Bruxa sombria Agora aqui No canal Bruno Clash Vamos comprar 40 mil E ficar a uma bruxa Para poder atualizar ela Para o nível 3, rapaziada Muito bom, né, mano Muito bom Cara, quer ganhar a carta lendária? Quer dar sorte? Quer dar sorte? Vai deixando seu like aqui embaixo, mano Para você ter sorte Para poder ganhar Uma carta lendária De repente no baú de prata, mano Eu não vou ter Ou vou ter Imagina uma carta lendária Agora, imagina, hein Vamos lá, vamos lá Cura e Canhão Bom, eu não ganhei aqui A carta lendária Mas você deixando seu like Você pode ganhar Um Gift Card E também, de repente Uma carta lendária Então Não vacila Se inscreve no canal Agora mesmo Para não perder Mais nenhum vídeo Porque é o seguinte Se vocês baterem a meta De 5 mil likes Eu volto com O Gift Card Em um outro vídeo extra Hoje Mais tarde, beleza? Então estoura de like Estoura de like aqui embaixo E se inscreve no canal Para ganhar um Gift Card E também uma carta lendária Tamo junto, galera Um abraço É nóis Fui! E hoje nós te dá pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E aqui só as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...